A CIDADE NO BRASIL CHEESE 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 Você está em uma parfímeria, essa parfímeria existe há muito tempo, há mais de 120 anos, nós somos 10ª geração. Mas aqui, o que nós fazemos normalmente? Nós fazemos o essencial de lhe extrait pur de parfum oriental e de lhe extrait pur de parfum ocidental, mas pur, sem misturar com os alcools. Nós fazemos o extrait de parfum oriental como o Tuz, Papyrus, Arabian Night, Queen, Kilopatra, Secrets des Déserts, Omar Khayyam, como você vê escrito na lista em inglês. E também fazemos o perfum ocidental, perfum francês, perfum italiano como Chanel No. 5, Chanel Alour, Aquadio, Fahrenheit, Sique 1, Sique 1, Sique 1, Internet, Chaliman, Lifsan, Laurent, Hazaru. Mas não aqui, o que nós fazemos? É em Fayum. Fayum é uma cidade de agricultura, que faz 70 quilômetros do Caio. Há uma grande plantação que faz 150 hectares para cultiver todas as flores e todas as rosas, como você vê no seu trabalho. E depois, nós fazemos as flores e rosas para cobrir com uma máquina de bairro, para cobrir com uma máquina de bairro. Mas antes, nós fazemos com uma manuel, com uma mão para usar, mas agora é modernizado e fazemos com uma máquina de bairro. Para cobrir com uma máquina de bairro. Essa flora, nós exportamos 60% a grátis do sul da França. É lá-vá, eles fazem o misturar com os alcools, e colocam os produtos chimicos, e colocam os produtos, e colocam os produtos para cobrir com os produtos para cobrir com o mundo inteiro. Mas aqui, nós fazemos que a base pura, sem misturar com os alcools. Naturel. Naturel, ule naturel, sem misturar com os alcools. Aqui, na nossa parafimérie, nós temos mais de 120 sortes de diferentes, nas e internacionais. Mas nós temos a habidade de fazer sentir os visitantes, quatro ou cinco sortes na lista. E também, na lista, nós temos 45 sortes diferentes, divididas em três grupos. O primeiro grupo contém uma flor, como a rose, a jasminha, a loura, a citron, a lavanda, na lista. É na lista. Sim, sim. É dividido em três grupos. O primeiro grupo, é uma flor, como a rose, a jasminha, a loura, a papyrus. E o segundo grupo, é a blenha, significa que é um misturar. Tem muitas flores, muitas rosas misturar, ou duas flores misturar. Ou seja, duas, três ou cinco flores misturar. Mas o terceiro, são as ules médicos. Tem as ules que usamos para o mal à a cabeça, para o rime, para o bruxo, para o alzema e para o sauna. Tem as ules que usamos para o rime, 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 para as articulações, e tudo, para o espoir. É que isso funciona, é muito bom? Isso funciona, é muito bom? Isso funciona, é muito bom, porque são os faraons usados antes, e os medicamentos modernos nos rendem muito eficaz, modernos. Nós temos uma boate de parfum, mas são feitas. Souvent, há pessoas que nos demandam de fazer um misturar com o álcool, porque aqui, o que nós fizemos, é sem álcool, é sem álcool, é sem álcool, é sem álcool. Um misturar com o álcool e sem álcool é 90, você terá o mesmo álcool que você achete. Qual é a importância do álcool ao álcool? Bom, você sabe, né, 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 né. como assim, é seco. Mas se alguém, você vê, acertou isso, e aí você nos demanda de fazer isso em mesmo tempo, você misture-se, e aí você coloca na boite, e aí na boite, e aí você faz como assim, e aí você utiliza como uma bota de parfum que você acheteu na parfímeria. Isso é para perfumar na casa, por exemplo, você coloca o extraito que você deseja aqui, e aí depois você coloca uma búchia, e aí você coloca o extraito lá. Se você quer mais forte, você coloca o extraito sem misture, mas se você quer menos forte, você coloca um pouco de água e depois você coloca o uso que você deseja, você pode perfumar na casa. Você pode mesmo perfumar na casa? Você pode mesmo perfumar na casa, você coloca algumas gouttes em lavagem para perfumar na casa. Bom, a primeira coisa que vamos tentar você sentir, porque você está em Egypto, é a flor de léctus, essa é a a flor de léctus, essa é a flor de léctus, na segunda etapa, na sala de Tungkama, nós temos a flor de léctus desde há 3 mil anos, eles estão lá mostrando as visitas. Essa flor de léctus, lá, os anciãos égyptus usavam essa flor de léctus em 3 gouttes sobre o visite e colocam uma goutte lá para amor, uma goutte lá para a chance e depois uma goutte lá para fazer a forma de uma pirâmide antiriança. Amor, a chance, a pirâmide. a sour e a flor. Gátal está vouense, é muito feio. Vá para a flor de léctus e O segundo é o papyrus, em arabe é o bar de bar de, isso significa papyrus, papyrus, o papyrus, o que você disse no outro magasin, o papyrus, é isso que está lá, então como você vai fazer isso? Oh, o papyrus, é자� é de plantes uízes. O papyrus. O papyrus. O papyrus. O terceiro, é um pouco de melancamento, um pouco de poivre, e de jasmin, e de levant, e de melancamento. Mas isso é medicina ou é... Não, 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 isso é parfaite. Isso, você vai sentir, você vai sentir. Você vai sentir. Isso também senti bom. O quinto, é algo que é que é chamado de Tutan Kamon, é um perfume masculino. É marcado na lista número 21. Ok. Você vai sentir Tutan Kamon. Aqui. É legal. É legal, não é forte. É legal, não é forte. É legal. Eu sou muito interessada por... Os uízes. Os uízes medicina. Sim. Nós temos duas sortes de uízes, que vamos tentar mostrar agora. A primeira coisa, a chamada de leite de chameu. Leite de chameu, é o leite de chameu? Não, eles são chamados de bolo de santal. Isso é útil para o massage, para o leite e para as articulações. Mas esse não é líquido, é super como você vê. É lourda. É como o miel. Nós preferimos usar os coutumes, para frotar bem. Famask Gostme. Tempo? Tempo? Tempo. Tempo e líquido. Tempo, tem período. Quando frotamos muito, o musico. Esse líquido é ruim mais o líquido. Esse líquido usamos comfre eitution confre fritosa�тão, comfre e mar leven eوي antioxidantão. Não sei sei se ft어요 comfre. O pão, é de graça? É de graça, mas tem a odeio de dente, e com a mante, 3 coisas misturadas. Mas a usada para a sonice, para o mal à la tête, para a migração, e para o asma. Asma, você tem problema com a respiração. Mas a usada, não usamos a peça. Mas a usada para fazer como a geração. Eu não sei, você conhece? Sim, para aspirar. Aspirar, cubre a cabeça com uma sorbete, e colocá-la em um pouco. Você vai sentir, essa é a água natural, não há nada dentro? Sentir? Sim. Vamos colocar algumas gouttes de extraito. Agora, vamos começar a fermer o giro para respirar. Isso, isso, desbouça o nez. E a boca, a frente. E a unha? É tipo uma mentha. Ah, o que é, tentea? Tem que ir, tentea? É bem, tentea? Isso, você tem bem? É, é realmente uma desas? É isso? É. 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 mais há mais de 120 parfums de diferença, nacionales e internacionais, se você quiser. M. Tourelle, nós somos interessados por isso, eu realmente agradeço a vocês, porque vocês têm sido muito, muito amados, por ter todo o tempo para explicar as coisas boas, para descobrir tudo isso. Em todo caso, eu agradeço a vocês. Restem branco. Ok. Até a próxima. Let's go, guys! M. Amém.